Fala aí, rapaziada! Tranquilidade, mano! É, tá ligado? Mais um vídeo aqui do canal Squatter Gamer, eu tô aqui na conta do Nailton Bronx, que a gente foi me usou a conta pra tá gravando com essa arma pico dos galáxias aqui, mano. Arminha de GP, mas, mano, não consegui ganhar ela no mercado negro, de GP fortuna na balita sagrada dele. Não consigo ganhar, então já vai aqui na conta dele até eu ganhar, tá ligado? Vamos ver essa arma é boa, mano, mesmo, né? Estérico, como é que é? Estérico, caralho, se eu falasse parado aí. Estérico PDP, deixa assim. Vamos ver o que a gente consegue fazer com essa arma aqui. Falaram que ela é boa, né, cara? Mas eu sei, caralho. Arminha de GP meio desconfiável. Vai, caralho. A munição dela acaba em dois minutos, dois segundos. Sei lá. Vamos ver o que a gente consegue fazer aqui. Deixar um salto pro Nailton, pra Vibora Gamer, pro Anderson Biasaki. Que é nóis. Se eu acertar o tiro, pelo menos, vai ficar gameplay boa, mas... O foda é acertar, hein, meu cabarado? Como que vamos? Cadê os caras? Eu vou só piru vocês, né? Beleza, é uma merda essa arma. Atira a bosta, não é possível. Já vinha aqui fazendo multi-kill os caralho com essa arma aqui, velho. Como assim? E eu até agora só um kill, hein? Dois kill, na verdade. Nem um double kill eu fiz com essa arma. Não, cadê ruim? E ele é muito leve, né, cara? Isso é... Caralho, meu Deus, cara. Que arma broa que é essa? Olha isso. Olha isso, Jesus. Caramba, cachorro. Ficar negativo nessa ponta aqui, não é possível. Olha o nick do cara. Olha o nick desse moleque, velho. Como assim, mano? Será que não? Vai dar cara aqui me dando tiro, ó. Cadê? Beleza, peguei um kill aqui de 2 mil chumete doido. Sai, velho. Me ajuda aí, time. Ah, mano. Como assim? Tô 4 barra 6. Tem que começar a limpar pra sempre agora. Vamos que vamos. Se você tá chegando no meu canal e não é inscrito, ainda se inscreve no canal. Atenção no meu canal, ainda se inscreve no meu canal. Atenção no meu canal, ainda se inscreve na sua inbox. Que mais vídeos como esse aqui sempre vão ter que ver, cara. Sim, double kill, hein. E, mano, rumo a... Eita, porra, se não tivesse acabado a munição, eu tinha feito o kill pra caralho, né? Como assim? Rumo a 3K de inscritos, mano. Nunca foi quem, gente. Tem 2 mil coquinhas. Vamos chegar a 3K em breve, hein. Próximo dia ativo do canal, hein. Caralho, acaba com a munição muito rápido dessa arma. Dá até nojo, velho. Olha aqui, porra, velho. Tô chegando porra. Caralho, eu tô muito alto. Peraí, vamos abaixar a zona aqui, cara. Como não? Isso assim, sempre deixou de filhote. Então, nós barra 8, eu não tô mais negativo. O que vai, hein. Ó. Não peguei. O cara vai vim galudão aqui. Caralho. 2 balas. É, o cara matou hoje. Dá pra caralho. Quem quer trocar de ser? Ninguém quer trocar de ser. Ninguém quer trocar de ser. Ninguém quer trocar de ser, não. Porque todo mundo tá com a sua ser. Você fica aludando, hein. Puta que teparia, ô, mano. O mesmo cara, duas vezes. Vai. Segura essa noite que eu vou matar mais na granada do que na arma hoje. Caramba, cachoeiras. Nessa arma atira o cocô, velho. Que puro. Caralho, o cara voando aqui e tudo. Meu Deus, 90. 80 de 90 do outro. Puta que tepariu. Não vale nem pra ficar no... No rito moleque do outro. Ai, tem um cara que ficou doido. Caralho, esse cara não tá nem me vendo. Beleza, quando me vê me mata. Show, tô 11 barra 11. Carinha, show de merda. Nem vou roletar mais nesse lixo, sabe. Mas não, tá no cu. Eu não gostei não, nem curti. Como é, se você vai matar todo mundo aí, meu camarada? Tem que ser macho filho quanto a geral, hein. Tô 2 barra 12. Eita, cuzão. Cadê? Vê na carosca. Deu ruim. Foi uma HS. Tive que virar na carosca, tá, ó. Triple pila. Triple pila. Quase. Deu ruim. Caralho, eu vi o culto das galáxias aqui, ó. Matei mais um. Beleza, beleza. 16 barra 13. Comecei a pegar o jeito do moleque doido aqui. Pode ser que não tô terminando a partida, mano. Vamos. Eita, porra. Cai essa bola do aqui, hein. Beleza, matei um, pelo menos. Vai ser 16. Ih, mano. Ficou me esperando. Tomou um kill, hein. Como assim? Tomou lá um HS Midlands. Segureceramente esperando com a jugua. Vai. Tomou esse HS. Tomou um HS. Caralho, essa. Puta que te pariu, mano. Que horas dessa. Tomou um HS. Como não? Caralho, puta que pariu. Puta que pariu. Não é poder de parar dessa porra. Por que os caras não param, então? Que bosta, mano. Cadê? Caralho, puta que pariu. O relógio dela é muito rápido. Mas, meu Deus do céu. Tomou, moleque. Bem bem. Caralho, o cara vem logo nas costinhas. 21 barras e 6. Se chegar a 40, que eu preciso arma química assim. Preciso nem fazer um multi-kill. Oh, boa. Toma esse dado. Vai segurando, hein. Tô puto agora, hein. Caralho, o cara tá baixa. Oh, rabado. Se você não tivesse morrido na granada, você ia morrer pra mim, meu camarada. Vai. Uh, na mente. Matando mais na mente do que na arma. Beleza. Caralho. Deu ruim. De longe é merda. Muito pertinho. Meu Deus do céu, mano. Esse cara é 98 do caralho. Melhora esse dano aí, velho. Vai. Segurou. Não segura não. Tadinho não segura não. Tadinho não colou a granada minha não. Tomou. Ai, deu ruim. Corre, Berg. Tentei dar o D.B. do Ronaldinho, mano, me dou 25 para 10, mano. Tá uma merda, cara. Sim, deixou sal pra V.B.U.R.A. Game é pro Anderson B.E.R.S.A.C., mano. E pro Lucas Santos, que fez a arte do canal aí. E mateu não. Mata outro aí, velho. Deixa eu aqui espalhadinho aqui de boa no último acerto. Vai. Caralho, o cara tá com a granada mito ali. Vem ser de barra 20. Três minutinhos pra acabar, vai. Só vem. Vem. Morreu. Morreu. Tem que carregar rapidinho. Morreu. Morre, velho. Ajuda aí, velho. Meu Deus. Chamou esse cara ali pra matar, velho. Uma nadezinha ali. Vai ter uma nade. Tá galudão, velho. Segura essa nade aí. Double kill na nade, meu cabalho. Sabia que tava gerando uma alocada ali, velho. Como não? Tem um cara aqui. Morreu. Morre, velho. Me ajuda, mano. Caralho, fica na frente da mira, pelo amor de Deus. Caralho, esse cara é filho da puta, velho. Como assim? Tem um cara aqui. Cyberg. Você morreu. Você morreu, meu cabelo. Você já era. Cadê? Mas, caralho. O cara tá tudo fantasticado. Massa outro aí. Deixa eu vivo, velho. Porra, mano. Tá com a granada aí. Vai voar. Ah, que desculpa tudo quanto é lado, meu camarada. Vai. Só bota a carosca aqui, ó. Começa na nade. Vai. Morre ali na nade. Morreu ninguém. O cara tapou meu fragmento. O cara tava na... Tava na mira já, cara. Como assim, velho? Sai, matei ou não? Beleza, matei. Beleza, double kill. Sai. Caralho, colei a arma. Mano, a porra da cabeça do moleque. E o cara não morre. 30-24 é melhor. Não tá acabando o vídeo. 12 minutos e pouco. Vai. Sai, velho. Que coisa feia, cara. Você ficar mirado aí, velho. Meu Deus, mano. Gasta a bala toda e não morre, velho. 39-25. Certo. Falta um kill pra fazer 40. Vai ser de nade, hein? Não, não vai ser de nade, não. Caralho, os caras tão mito das galáxias mesmo, hein? Sacar com a nade. O cara não vai derrubar o cara pra ficar pra sempre mitado. Ó, nem vi. Cara, nem vi mesmo. Eu não matei ninguém. O que é o cara aqui? Não você, velho. Ele pegou de prevenido, velho. Como assim? O cara aqui, o cara me vê, velho. Toda vez que eu venho aqui, esse cara mata o outro. Só pra me ajudar, né? Cara, peguei ninguém. 40-27. 7 MT, já tô 40 kills. Já tô 40 kills. Filho, filho, filho. Vem pro pai, hein? Toma essa nade. Como é que você morreu? Não morreu, não morreu, não morreu, velho. Eu tô matando um e morrendo um, velho. Assim não dá, velho. Assim tá ruim pra ficar ali, velho. Dá pra caroça. Pede os caras. Tomou. Cadê o outro? O outro tá puto. Tomou W. Fica puto assim que você vai tomar só um kill. Triple. Tem um cara coxinho pra me atrapalhar. Caralho. 44-29. 10. Arnaz, qualquer mais ou menos. Se ninguém ficar na minha frente, eu mato geral. Mentira que esse cara nem morrer, né, velho? Ela tem... Solta muita bala rápida. Mas só que não tem muito dano, né, meu camarada? Você peneira o cara e ninguém morre. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscrevam no canal se não for inscrito ainda. Se inscrevam no canal se inscrevam no canal. E aí, pessoal. Olha isso. Caralho, três giros. E aí, tá ninguém vendo. Morreu mais um. Fui, galera. Acabou a munição. Valeu. Valeu. Valeu.